Breaking News, aqui na CNN Brasil, para novas informações sobre a situação na Síria. Vou chamar a Renata Varandas. Está contigo, Renata. Oi, Benja, de volta aqui. Muito obrigada pelo espaço no Domingô. Retornamos em Breaking News porque estamos acompanhando com lupa o que está acontecendo na Síria. Hoje, rebeldes tomaram o poder e anunciaram, por meio da TV estatal do país, a queda do poder de Bashar al-Assad após 25 anos no comando da Síria. Lembramos que a família Assad controla a Síria há 50 anos. Bashar al-Assad deixou a capital Damasco e o paradeiro dele ainda é desconhecido. Eu volto a chamar a nossa editora de internacional, Mariana Catassi, porque o líder do grupo rebelde falou pela primeira vez, né, Mari? O que você destaca para a gente? Boa tarde, Renata. E a todos que acompanham o Domingô com Benja. O líder do grupo rebelde que tomou o poder na Síria disse que a queda do governo de Bashar al-Assad é uma vitória para a nação inteira. Ele também afirmou hoje que hoje é um dia que começa um novo capítulo na história da Síria. Nós estamos aqui com atenção total na crise do país desde que os rebeldes tomaram a capital Damasco. Segundo o governo da Rússia, o presidente Bashar al-Assad deixou o país. Ainda não se sabe onde exatamente ele está nesse momento, mas Bashar al-Assad não fez um pronunciamento oficial desde que os rebeldes tomaram a capital. A família Assad, como você disse, Renata, governa a Síria há mais de 50 anos. O governo dos Estados Unidos também está monitorando essa situação muito de perto. O presidente americano, Joe Biden, vai participar hoje, neste domingo, de uma reunião emergencial com a equipe de segurança nacional. E o enviado da ONU à Síria disse que a lei e a ordem precisam prevalecer. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, também falou sobre o dia de hoje e disse que é um dia histórico. Ao longo do dia, refugiados sírios ao redor do mundo foram às ruas para celebrar a queda do regime. Em Berlim, Paris, Istambul e várias outras grandes cidades, nós registramos manifestações. A gente continua monitorando de perto a situação na Síria e logo voltaremos com mais informações. Renata. Obrigada, Mariana. Bem, Jay, nós temos a cobertura completa nos nossos telejornais a partir das três da tarde. Obrigada pelo espaço e até a próxima. Obrigado você, Renata. Prioridade são as informações dos problemas que estão acontecendo no mundo. Obrigado, Renata Varandas. Qualquer coisa você volta, a prioridade é sua.